O vídeo foi gravado em Vitória. Os bandidos estão armados e rendem o motorista e o passageiro. Eles ameaçam atirar e vão embora, levando o carro. Já durante a madrugada, uma câmera de segurança mostra o mesmo carro. Ele é posicionado e de rebate na porta da loja de celulares. São duas pancadas para conseguir destruir a porta de aço. Os bandidos desembarcam do outro carro também roubado e entram na loja. Repare que eles passam por cima do carro usado para arrombar a porta. Mais de 100 celulares foram levados, todos de alto valor. A ação não demorou mais do que 5 minutos. Durante a noite, o morador de um prédio registrou esta cena. Dois homens levam uma TV que tinha sido roubada de uma loja que sofreu um saque. Mas eles são surpreendidos por outros bandidos armados. Eles anunciam o assalto e levam a TV. Enquanto isso, na porta do quartel-general da Polícia do Espírito Santo, na região central de Vitória, policiais ficam dentro dos batalhões, enquanto as mulheres bloqueiam a passagem. Cadê o governador? Cadê o governador? A cena se repete em batalhões de todo o estado. Obrigado.